E aí pessoal, aqui é a Carol do Elefando Literário e eu estou completando 25 anos hoje e decidi conversar um pouquinho aqui com vocês Antes de falar qualquer coisa, eu queria mostrar este lindo presente que eu ganhei de Igor Gente, sou eu aqui Ai meu Deus, sem reflexo, olha agora Não tem coisa mais bonita que isso, meu Deus Eu tô mostrando pra todo mundo Então, queria compartilhar porque tem a ver com o canal, né Enfim, traz elefantinhos comigo Ai meu Deus, sem reflexo Meu Deus, eu estou muito apaixonada por isso aqui, muito obrigada Igor Semana passada eu falei sobre um livro aqui que traz o tema introversão E esse livro, naquela época pra mim fez muito sentido e me fez me aceitar melhor Eu vou deixar a capinha dele aqui O Poder de Esquerda de Susan Ken E primeiramente, é importante eu trazer a diferença entre introversão e timidez Timidez está ligado a medo, a ansiedade a pessoa fica nervosa em falar em público Não é uma coisa saudável pra ela falar em público, sabe? É uma coisa que deixa a pessoa um pouco aflita Acredito eu, aí eu tô chutando como é uma coisa relacionada à ansiedade eu acho que timidez dá pra ser trabalhada Já introversão e extroversão tem a ver meio que com os estímulos externos que a pessoa meio que recarrega as baterias como é trazido nesse livro Por exemplo, os introvertidos são pessoas que gostam de ler de ler um livrinho, sabe? Ficar mais na dela Assim, num talo muito rodeado de muitas pessoas Uma coisa mais calma, mais tranquila Um barzinho, um negócio mais leve Já o introvertido, ele está precisando recarregar as energias dele Ele vai com balada, ele tem que estar com pessoas Ele tem que estar ali interagindo, comunicando Então, acho que vocês conseguem perceber Ou em vocês mesmos, né? Ou em amigos A gente consegue perceber mais ou menos quem é mais introvertido e quem é mais extrovertido Lógico que não existe uma pessoa 100% extrovertida nem 100% introvertida Então, são momentos, a pessoa vai ali Às vezes tá na vibe, às vezes não tá Uma pessoa é um pouquinho mais, um pouquinho menos E assim, as pessoas vão se entendendo Esse livro, ele foi muito importante pra mim Como eu já falei Pra eu me entender melhor Pra eu parar de me martirizar De me cobrar Porque a gente sabe, né? É visível que a gente vive numa sociedade Que ela enaltece as pessoas extrovertidas Você tem que se comunicar o tempo todo Desde a escola, a gente aprende, né? Trabalha em grupo Se o aluno é mais na dele, já é estranho Já fica aquele julgamento Desde pequeno, a gente vive nessa cobrança Ela vai explicar, assim, muito nos mínimos detalhes Como é que funciona isso Como é que a gente pode tentar combater um pouco isso E respeitar a diferença das pessoas E esse livro foi, na verdade, uma pesquisa Que ela fez durante sete anos Então, é bem embasado Ele traz diversos pontos bem interessantes Pra gente entender Tanto se entender, como entender o outro Caso você não seja introvertido Se você não se identifica com nada que eu falei E você, acredito eu, se considera extrovertido Eu digo que leia esse livro Pra você entender melhor o outro lado E se você for introvertido Eu recomendo mais ainda Porque você vai começar a se entender melhor Você vai começar a ver Que realmente Também existem momentos Que a gente precisa ser extrovertido A vida não são flores 100% do tempo Mas A gente precisa se entender A gente precisa saber Que realmente Existe uma sociedade ali Que ela cobra Que a pessoa seja extrovertida Mas que é importante A gente também se respeitar Assim, eu sei que é um pouco diferente Do que a gente costuma trazer aqui É um livro um pouquinho mais técnico Mas ele é completamente palpável E bem prático Assim, ele é bem... Você consegue ver as coisas acontecendo no dia a dia Principalmente porque ela traz muitos cases De grandes empresas Que tem como líderes Pessoas introvertidas Que a gente até imagina Que só existem Só existem não Mas existem principalmente E são grandes sucessos Porque existem pessoas introvertidas Por trás delas Bom, esse era um assunto que eu queria trazer há muito tempo Só que eu nunca sabia como trazer E eu espero que tenha feito sentido Para mais alguém além de mim mesma Deixa aqui embaixo Se você já leu esse livro Se você tem vontade de ler O que você acha Se você se identifica Se você é introvertida Se eu sou extrovertida E vamos conversar um pouquinho sobre isso Que eu acho que é um debate Assim, muito importante Que as pessoas precisam conhecer E respeitar um pouquinho mais As suas diferenças Se gostou Não esquece de dar um like Se inscrever Se ainda não for inscrito Fica ligado em tudo que acontece Aqui no Elefante Paralha Valeu! A gente tá completando 25 anos E eu já decidi É hoje não É hoje? É hoje? Quando esse vídeo sair é? É! Parabéns! Parabéns!